Caros amigos, no vídeo de hoje vou mostrar o ajuste que eu fiz neste violino da Eagle VE421, um violino meio. E também vou aproveitar para responder a seguinte pergunta. Violinos meio, um quarto, três quartos, precisam ser ajustados? Quem já me conhece há um tempo sabe que com certeza sim, certo? Uma criança precisa ter um instrumento ajustado. Uma criança também não precisa comer, não precisa ir de escola, não precisa praticamente das mesmas coisas do que um adulto, porque o violino para criança seria diferente. Aqui foi feito um trabalho bem completo de ajuste e sonorização, onde fizemos os ajustes das cravelhas, pontas certinhas, arredondadas, apliquei o produto alemão para ficar fácil de afinar, substituição da pestana por uma pestana em ébano africano, onde a altura está confortável, limpeza do verniz, polimento, o cavalete, o ajuste dele, pés bem assentados, ângulos, chanfras, brasão carimbado a fogo, cunha na corda mi, como se fosse para um quatro quartos, mas proporcionalmente menor. Alma de abeto alemão, ajuste da distância do estandarte, instalação do jogo de corda, que também ele é próprio, porque é menor aqui a enrolação. Se fosse do tamanho do quatro quartos, talvez pegaria aqui, rabicho um kevlar, substituição da pestana inferior. E como um violino quatro quartos? Tem aquela questão, que vai levar de 30 a 90 dias para abrir som, sempre após afinar, verificar a posição, se necessário corrigir, e mantermos a manutenção periódica. a cada seis meses, tá bom? Espero que tenham gostado, ou seja, é igual um quatro quartos. Quais que é dúvida, estamos à disposição.